A Companhia Docas do Pará estimula o desenvolvimento do Estado, gerando milhares de empregos. Hoje conta com 10 portos, entre eles Belém, Vila do Conde, Santarém, Miramar e Oteiro. A CDP fechou 2004 com um grande crescimento e em 2005 vai crescer ainda mais. Temos o terceiro maior investimento portuário e este ano espera-se chegar a 52 milhões de reais. Um recorde na história da CDP. Companhia Docas do Pará, navegando com o futuro do Estado.